Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje finalmente vou testar a linha da Ju PXT com a Face Beautiful Porém antes eu vou indicar um aplicativo super legal pra você que gosta de fazer selfie Pra editar suas selfies, ele se chama Easy Snap E aí gente, tem várias opções pra você mexer na sua foto Você pode fazer maquiagem, mudar a cor do seu cabelo, colocar filtros Vou pegar uma selfie minha que eu não esteja muito maquiada, vamos lá Será que tem? Provavelmente tem Easy Snap, e aí tem várias opções nele Você pode mudar a cor do cabelo, retocar o rosto, fazer troca de maquiagem com famosos Ou com alguma maquiagem que você já tenha na sua galeria Tem esses modelos também, porque dá pra fazer como se fosse montagens nas fotos, tá vendo? Esse daqui é o modo automático, que eles mesmos já retocam o seu rosto Sem você precisar ter muito trabalho, tá vendo? Daí você escolhe a intensidade Aqui dá pra você clarear a sua pele, ó Caso não esteja com uma iluminação boa Aqui nessa opção suavizar, você pode suavizar a pele Como eu tô sem maquiagem, suavizei bastante, ó Também pode mexer nas maçãs do rosto Aí o seu rosto vai ficando mais oval, tá vendo? Vai diminuindo as maçãs Aí vai ficando com o queixo mais pontudo Dá pra aumentar o tamanho dos lábios O que me lembra que eu ainda não fui retocar meu preenchimento Aqui nessa ferramenta, você pode mexer nas espinhas Ela se chama curar E aí eu dou zoom e clico na minha espinha E também pode mexer nas olheiras, aqui do lado, ó Vou vir na aba de maquiagem agora Nessa aba já tem as maquiagens prontas Caso você queira, ó Pra não ter muito trabalho Tem a parte que você pode colocar base no rosto Nos lábios você pode escolher um batom Deixa eu ver Agora eu vou tirar pra mostrar pra vocês essa aba Que eu achei muito legal, que é a troca de maquiagem Aqui já tem as maquiagens dos famosos Que você pode clicar e ela vai direto pro seu rosto Ou então, você pode pegar uma maquiagem da sua galeria E aí eles pegam e clonam no seu rosto Olha só Eu tô com o olho de glitter E eles colocaram glitter no meu olho, tá vendo? Aqui dá pra você ver como tava antes Ó E como ficou, tá vendo? Eu vou deixar o link do aplicativo no box de informações E agora bora lá pro vídeo Vamos lá, gente Comprei esse kit Paguei 204 reais Só que eu peguei uma coisinha a mais Só pra não precisar pagar o frete, né? Mas aí não chegou a ser 200 reais não Foi 190 e pouco Acho que 198 Alguma coisa assim E conforme você vai comprando o kit Vai aparecendo pra você escolher os produtos As cores, né? Que você quer A embalagem é assim, ó Um degradê de lilás com azul E a logo dela é roxa Metalizada Muito bonitinha Aí vem o panfleto dela E aqui atrás os produtos Vamos lá Esse serum aqui KID O nome dele é Baby Angel E é pra aplicar após a limpeza e tonificação da pele Custa sozinho Custa 20 reais Arredondando E tinha também um prateado Esse daqui é dourado Ele é um serum para aqui, exatamente Serum hidratante detox Já caiu na minha blusa Eu gosto do serum quando ele é assim mesmo Porque eu não entendo quando enfiam o negócio cremoso Numa embalagem assim Gente, de conta gotas É pra você botar coisa líquida Cara, que negócio cheiroso Que delícia O brilho não aparece muito no rosto Na verdade não é brilho É meio que uma cintilância Não aparece muito no rosto E pelo que eu percebi vai secar Não é um óleo Óleo Não é um óleo É um serum É um serum facial hidratante Gostei da textura dele Eu acho que ele vai secar Mas ele vai ficar assim, ó Fica tipo com uma colinha É até bom Dizem que é bom botar coisa assim antes da base Que agarra Vou passar um primer aqui Rapidex Já volto Agora tem a base que custa R$29,51 A minha cor foi a R$1976 Todo mundo falou, né? Ah, igual a embalagem da Boca Rosa e tal Que é aquela que sai Que vai empurrando a base aqui Vamos ver se eu acertei Não foi muito difícil De eu identificar a cor que fosse próxima a minha Legal se não for Como é que vai, gente? Pera Vai sair, não? O negócio não saiu até agora Tô até com medo que eu não saí De vir demais Pera Gente, o que que eu tô fazendo de errado? Não entendi Não vai sair Depois fazer umas ginásticas com a mão Ela saiu Ela é uma base bem cremosa Errei a cor, será? De cobertura dele é boa Passada Tá falando aqui Você já usa alta cobertura Gente, esse é um vídeo de primeiras impressões, tá? Não vai ter como fazer uma resenha Senão o vídeo vai virar um filme Tipo os da Karen Bacchini Porém a Karen Bacchini é a Karen Bacchini Quem sou eu na fila do pão? Acho que esse tom é um pouquinho mais claro que Um pouquinho Só um pouquinho Inclusive eu tenho uma sugestão pra face beauty Foi eles colocarem lá Nada que a gente for escolher os produtos Como é que o produto fica na pele Tipo batom e tal Eu não li Eu tive que ficar pesquisando Porra, gostei da cobertura dela Ela é cobertura alta Ela é cremosa ou é mate? Cara, tá mais claro do que Não sei o que Deixa eu ver Mate Ela demora um pouquinho pra secar Eu vou espalhar aqui no outro lado do rosto E aí eu volto pra vocês verem Fantasma Eu vou ficar com cara de fantasma Mas se ela não oxidar Eu vou ficar com cara de fantasma Bu Voltei Gente Acho que ela não vai oxidar Pior é isso Acho que ela não vai oxidar Engraçado que ela fica com aspecto de seca Mas quando você passa a mão assim Ela não tá secona Agora quem tem a pele seca Não vai conseguir usar, né? Meu pai Não tá assim Não é possível Vou até olhar aqui Misericórdia Eu comprei a mais clara mesmo Não acredito que eu fiz isso Que eu fiz uma sandice dessas Menina Enfim, ela é uma base reboco sim Tem a cobertura bem alta Não achei que Que marcou Meus poros não, tá? Olha só Gente, o que que é isso? Parece só de máscara Mas eu achei bem interessante Agora aqui onde é mais seco em mim Marcou um pouquinho minhas linhas Também tá querendo o que? Uma base de cobertura alta Mate Não é o tipo de base mais adequado pra minha pele Porém, fiquei surpresa Achei que ela fosse ficar aquele mate que fica secão Vou passar corretivo blush, contorno E aí eu volto Voltei, gente É... Vocês tão vendo aqui, ó Não sei se vai aparecer direito pra vocês Eu fui esfumar e a base abriu Creio eu Que é porque ela é muito grossa Realmente essa coisa não é minha, né? Mas tá bom Eu creio que seja porque ela é muito grossa Eu tô sentindo que eu tô de base Por isso que eu digo que base de cobertura alta não é Ou é uma das minhas bases favoritas Porque, não sei Eu não gosto de sentir que eu tô de maquiagem E eu não sou fã de cara reboco assim De forma alguma Quem tem muitas linhas embaixo dos olhos Vai conseguir usar essa base Porém, quem tem a pele muito oleosa Quem tem muitas manchas e quer cobrir Eu achei ela legal Aqui em volta, ó Ela deu uma marcadinha também Não sei se vocês não conseguem ver Meu Deus Eu olho na câmera Parece que tá mais branco ainda Agora temos o iluminador Que se chama Baby Girls Eu acho Que burra Eu acho bem que eu peguei uma cor errada também Não é possível O que que eu tava fazendo na hora de escolher isso, hein? Não vou passar iluminador, não Volta É a bruma antes É a bruma iluminadora Aí tem de duas cores, né? Com brilho dourado e brilho prateado Eu peguei de brilho prateado Essa daqui se chama Shine Boss E ela custa R$19,90 O que é isso? De novo, Brasil? O que que tá acontecendo? Será que tá com defeito? Eu tenho que ficar apertando igual a base Caraca, meu! Gente, eu acho que meu pump tá com defeito mesmo Tá escrito aqui Extrato de chá verde Revitaliza e acalma a pele Selando a maquiagem Deixando leve brilho, né? Dá pra ver que ela é prateada Eu tô apertando aqui Tem hora já Só duas vezes que saiu direito Só que não tava virado pro meu rosto, né? Tá, vamos lá Peguei pump de outro É o negócio que eu tenho Gente, será que esse brilho todo vai ficar na minha cara? Chocada Vocês tão vendo isso? Gente, será que esse brilho vai ficar na minha cara? Jesus, eu vou ficar igual uma estátua Se for ficar na minha cara esse brilho Será que eu... Gente, é porque eu tenho essa bruma aqui, ó Que é da Daisy Peroso Eu boto assim E não fica essa quantidade toda de brilho na cara E ela tem brilho também Olha Olha esse daqui Socorro Olha a minha blusa Misericórdia O que que eu arrumei? E veio pro meu cabelo também Gente, eu acho que isso é tudo é brilho Não, eu olhei rápido Pensei que fosse água, né? Se você cai já volto Não vou nem mexer Só pra vocês verem junto comigo Gente, vão me contratar pra estátua Pra ficar na estátua da praça do centro da cidade Caramba, vocês tão de prova Eu sempre uso bruma pra fazer minhas maquiagens Nunca aconteceu isso Nunca tinha visto uma bruma que ficasse com tanto brilho Meu Deus do céu E agora? Como é que eu vou tirar isso? Eu tô empaquetada Realmente, fui zoar Falar Ah, vai aparecer o vídeo da Karen Maquina Agora vai aparecer mesmo Que a Karen também faz caca no meio do vídeo Gente, como é que eu vou tirar isso? E o troço gruda Porque Espirra Molhada Meu Deus Então já sabe, né? Quem for comprar Não é igual uma bruma Que você vai espirrar no rosto E vai tirar aquele efeito, né? De base rebol E agora? Eu não vou tirar pra fazer tudo de novo Não vai adiantar Porque o negócio com certeza fixou aqui na minha cara Eu usaria no corpo, na perna, sei lá E coisou minha blusa também Minha blusa é preta Ficou um brilho na minha blusa Eu não sei se é porque as partículas são muito grandes Aí não fica uma cintilância Fica realmente um brilho no rosto Agora eu vou pro iluminador O iluminador custa R$27,30 Como eu falei pra vocês Essa é a cor Baby Girls Acho que esse iluminador vai ficar escuro Gente, que fiasco Aí vou pegar o iluminador errado também Agora que eu vi que tem um pó banana aqui É mesmo, tem um pó banana Mas pó banana geralmente não dá certo na minha pele Eu vou mostrar pra vocês Depois Fui virar o iluminador pra sair um pouquinho Sai um monte Então vamos lá Vocês estão conseguindo ver? É porque a minha cara tá brilhosa Como é que vocês não conseguem ver? Não é tão escuro quanto eu pensei Mas ele é uma cor mais puxada pro bronze É, não é tão escuro quanto parece não na embalagem Ele é uma cor meio bronze, ó É bonito ele É, eu só vou poder dar uma variação do brilho sozinho Quando eu não tiver com essa bruma no rosto Mas pelo que eu estou vendo na minha mão Ele é bonito E é bem fininho também É muito fininho Muito fininho Ó Conforme você vai espalhando Ele vai ficando esfumado, tá vendo? Por exemplo, é diferente do da Ana Paula Marçal Da Ana Paula Marçal se você passa assim Fica um holofote mesmo Esse daqui, se você for espalhando muito Ele vai amenizando o brilho, tá vendo? Que louca Eu tô batendo uma maluca nesse vídeo É, agora tem esse pó banana aqui Por que que eu não gosto de usar pó banana? Não dá certo no meu tom de pele Meu tom de pele é rosado E geralmente pó banana, né? Ele é amarelado Eu vou mostrar pra vocês, mas Aí aqui não tem opção Ele vem mesmo no kit Ó, tá vendo? Vou mostrar um pouquinho nas minhas olheiras Só pra vocês verem as crianças Vou deixar ficar um pouquinho e vou tirar Cara, eu já tô toda descabelada Por isso que eu não faço penteado, gente No vídeo Olha aqui Olha aqui Parece aquelas crianças tentadas Da escola Nossa, agora vai Olha Tá vendo como é que o iluminador não é Do meu tom certinho É igual aquele da resenha da Nina Secrets Fica escuro pra mim Cara, o brilho não sai Ele cola na pele Eu acho que eu vou até espirrar o da Nina Secrets Pra ver se eu consigo arrumar Vamos ver se vai sair esse efeito Eu acho que não Tá, agora a gente tem um glitter Eu vou fazer um esfumadinho no meu olho E já volto, tá? Meu Deus, tô um pouco palhaça Sim Mas eu não esperava correr por essa Fui tombada dessa vez pela base No caso, por eu mesma Que escolhi a cor errada Pela bruma Agora Meu Deus Que maquiagem é essa que eu tô fazendo? Agora Eu vou usar o glitter dela Que se chama Maldivas Entre esses glitters Tem glitter flocado Tem glitter De tamanho maior Menor Custa R$19,90 o glitter Eu passei essa sombra verde Eu tava jurando que ia acabar esse vídeo Eu ia fazer um Reels de transformação É porque eu não tenho nenhum Desse tom aqui Verde também Como ele é um glitter grosso Eu acredito que ele precise De fixador Então eu vou pegar uma pastinha aqui Minha mãe vai subir Vai falar Que que é isso? Tá louca? Ele é um glitter mais fininho Do que eu pensei que fosse Não é glitter grossão não E ele é bem bonito Juro que eu vou colocar ele Numa maquiagem mais elaborada Eu juro pra vocês Com uma pele decente Que agora realmente tá Tá complicado De valorizar um glitter Com essa cara Ai gente Por essa eu não esperava Que esse vídeo ia ficar assim Meu Deus Próximo produto é o delineador Ai podia escolher entre o delineador Branco ou preto Eu peguei o preto Porque o branco Geralmente decepciona a gente Não sei como é que é o dela Custa R$19,90 Mas Delineador branco É sempre uma tragédia Não sei porquê Se vocês souberem um bom Por favor me indiquem E ele é assim ó Com aquele pincel Que é bem molinho Pô Bem pigmentado Ele não é Tão pretão Tem uns mais pretos Que eu conheço Mas ele É pigmentado sim Como eu falei pra vocês É fácil de usar Só que eu tô riscando Em cima de glitter também Tem isso né O glitter ele dificulta A vida do delineador Eu acho que O glitter Tá atrapalhando um pouco Do delineador absorver Tá vendo ó Parece que ficou glitter Por cima do delineador Vocês viram que eu fiz certinho né Mas Conforme o delineador Vai misturando com o glitter Parece que o glitter tem E apareceu ali Onde eu passei o delineador Vê se também tá acontecendo Porém Eu vou colar os cílios aqui Aí volto Pra gente testar os batons Mas vou chegar bem pertinho Pra vocês verem Ó Tá vendo como é que ficou Parecendo o glitter Voltei Agora tá menos pior Não tá não Não Eu fiquei tão desnorteada Por causa da bruma Que eu esqueci de passar O iluminador na ponta Do meu nariz No queixo Vamos lá É realmente Errei Errei no tom Galera Agora passando No nariz Fica bem nítido Ó Ou seja Em vez de eu iluminar Assim parece que tava iluminado Mas quando bate a sombra Aqui Fica bem escuro Ai Brincadeira Vamos lá Agora Eu tenho um gloss E um batom líquido Eu vou passar o gloss Primeiro pra gente ver ele sozinho O gloss Também tinha várias versões Essa daqui é a cor Galáxia Que ela é meio holográfica Ele custa R$18,40 Tinha versão de gloss Com cor Só com brilho Tinha várias Engraçado Ele não é aquele gloss Ele é quento Mas parece que ele dá mais o glitter Do que o brilho do gloss Cês tão vendo Fica uma boca Seca assim Em comparação com outros gloss Que eu já tenho aqui É gloss ou glosses Ele não fica tão Aquela coisa de comer o frango frito Né Que eu costumo falar É um glitter lilás Com prateado E tal Ele entrega bastante o glitter pra boca Ó Vamos conversar Pra ver se vai sair barba Agora Eu vou tirar Vou passar o batom líquido Esse daqui É a cor Cor Hera Que eu acho que o nome dos batons São de Deusas gregas E o batom Custa R$22,11 Essa cor aqui Né Olha aqui amor Foca aqui Essa cor aqui É meio marrom Meio cor de boca O frito Não é cor de boca não Gente Me tira desse vídeo Na embalagem não parece que vai ser Meio cor de boca Parece Não parece Essa impressão Esse daqui Esse daqui é um marrom Meio tijolo Né Não Marrom Meio Puxado pro Coral Não Pro laranja Hoje eu não tô boa não Pra descrever cor Desculpa galera É melhor vocês olharem o vídeo mesmo Bota no mudo Ó Deixa a boca lisinha Tá bem Olhando assim de longe Tá igual de perto Nossa O que que eu fiz aqui no cabelo Pera aí O que eu mais gostei foi Delineador eu gostei Gostei do glitter Do batom líquido E do serum Da bruma Realmente Eu nunca tinha visto uma bruma Que saísse tanto brilho Levei um susto Da base Não faz o meu tipo Porém eu achei ela boa Mas não é uma base Que eu costumo usar Então quem gosta de base reboco Eu acho válido Testar ela Não fica feia na pele Eu não achei que ela Tá craquelando Assim não Só aqui que ela deu uma Abridinha Mas pode ser também Porque ela não Tinha secado completamente Foi só aqui No restante do rosto Eu não percebi ela abrindo não Eu achei legal que ela fica Com aspecto mate Mas Quando você Passa a mão assim Ela não tá tão seca O iluminador Também gostei Porém eu fui burra Peguei numa cor Que não é pra mim E foi isso gente Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês já tinham visto Uma bruma assim Ou não Ou se eu Eu que levei um susto sozinha Ou se vocês levaram um susto Junto comigo Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários A próxima linha Que eu devo testar É isso Um beijo E até o próximo vídeo